Quando cê passa, eu fico assim Eu fico, ah, eu fico Não posso acreditar, é surreal pra mim Sempre escuro o caminho e vou até o fim Nunca vi nada igual ou em lugar nenhum Quando você passa o coração faz tum 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 Quando cê passa, eu fico assim Eu fico, ah, eu fico Quando cê passa, eu fico assim Eu fico, ah, eu fico Quando cê passa, eu fico assim Eu fico, ah, eu fico Me dá um feminique Ou algum pedi-pate Chego a ter ziquisirar Na beira de um ataque Paralisador, tobolador Olhando pra você Paralisador, tobolador Quando eu venho te ver Não posso acreditar É surreal pra mim Sempre escolho o caminho E vou até o fim Nunca vi nada igual Ou em lugar nenhum Quando cê passa, o coração faz Tum, 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 tum Tum, 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 tum Quando cê passa, o coração faz Tum, 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 tum Tum, 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 tum Quando cê passa, o coração faz Tum, 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 tum Tum, 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 tum Legenda Adriana Zanotto